Música Acadêmicos do campus universitário de Irati estão reativando o DCE, Diretório Central dos Estudantes. O repórter Edson Golinski conversou com Marco Aurélio Facchinetto, de Engenharia Florestal, sobre o PRO-DCE. O movimento PRO-DCE busca resgatar o valor do estudante. Abrir espaço dentro da universidade para nós termos voz ativa dentro da universidade. Todas as divergências passarão ao DCE e serão transmitidas à diretoria da universidade, assim a todos os departamentos também, para buscar sanar as dificuldades e buscar melhores condições para os estudantes.